Música Ontem, Pauini decretou situação de emergência por causa da cheia dos rios. Agora já são 11 cidades amazonenses afetadas pela subida das águas. Destas, apenas 8 já tem reconhecimento federal e aguardam o repasse de verba para implantação de ações de atendimento emergencial. Segundo a Defesa Civil do Estado, mais de 11 mil famílias já foram afetadas pela cheia nas regiões dos rios Juruá e Porus. E o pescado, que já está caro por conta do defeso, pode aumentar, segundo os feirantes, em até 20% por causa da Semana Santa. Mesmo assim, o movimento foi intenso nas feiras da capital neste sábado. Feira movimentada e abastecida. Música Mas o preço não agradou os consumidores. Desde o fim do ano passado, o pescado já estava mais caro por conta de algumas espécies como o tambaqui e o pacu estarem no período do defeso, que termina no dia 15 de março. Para a dona Helena, apesar do preço salgado, comprar aqui na feira da Manaus Moderna ainda é uma vantagem e dá até para aguardar para a Semana Santa. Quando chegar mais perto vai ficar mais caro ainda. Você anotou uma diferença de preço já do peixe do ano passado para cá? Já, está mais caro. Tem gente que prefere esperar um pouco mais. E vai comprar para estocar? Hoje não, mas quando chegar perto eu vou comprar para estocar. É, mas quem já está achando caro pode se preparar ainda mais. Com a proximidade da Semana Santa, o pescado pode ficar até 20% mais caro. Se aproxima a Semana Santa, aí a tendência é aumentar um pouquinho o valor, né? Já este feirante disse que não vai repassar o aumento ao consumidor. Nosso preço vai ser o mesmo, 25, 20 sardinhas por 20 reais, já daqui 8 por 20. Outro agravante neste mês de março é a subida dos rios, que dificulta a pesca do surubim e do dourado. Mas quem gosta das espécies pode ficar tranquilo. Os valores vão permanecer os mesmos. Na Semana Santa, vai aumentar o preço? Não, vai ficar o mesmo, 12 reais o quilo. Outra opção de compra para o período da Páscoa é a Tenda do Pescado, onde os peixes são vendidos por um preço bem mais em conta. Esse ano vai ser no dia 30 de março até 4 de abril. E um projeto reúne um grupo de poetisas amazonenses que reciclam garrafas de vidro com arte e verso. A exposição Mulheres Vidradas do grupo Formas em Poemas foi realizada na noite de ontem na Biblioteca Municipal João Bosco, no centro. Reuniu amantes da literatura e das artes. A idealizadora do projeto conta como tudo começou. Eu fazia essas garrafas para dar de presente, né? E como nós, nas outras edições, nós sempre fazemos poemas em alguma coisa, nós temos em fotografias, em banners. E esse ano eu quis fazer em garrafas. A ideia surgiu há quatro anos e durante a exposição, o público desperta para uma reflexão acerca da reciclagem. Nós vemos que a reciclagem do pet agora está sendo muito utilizada. A gente vê projetos dentro da reciclagem do pet, mas as garrafas de vidro estão ficando esgarapés, estão ficando nas ruas. Para enfeitar as garrafas, as artesãs utilizam recortes de revistas, jornais, tintas e outros adereços para reutilizar as garrafas, que servem para presentear e até para ganhar uma renda extra. Eu vim aqui aprender um pouco com as meninas, com as poetisas, as suas temáticas, o seu trabalho, para eu poder passar em sala de aula. O grupo Formas e Poemas também realiza oficinas em escolas, igrejas e associações que têm interesse em difundir a cultura literária por meio da reciclagem. O contato pode ser feito por meio das redes sociais ou do telefone 9233-8185. E amanhã é o Dia Internacional da Mulher e nesta data especial a gente mostra a história de duas mulheres guerreiras que lutam contra o câncer e são exemplos de vida. Trabalhadoras, donas de casa, mães, esposas e principalmente guerreiras. Mulheres que lutam para vencer o câncer. Há oito anos, Maria descobriu que estava com câncer no colo do útero. Ela precisou deixar três filhas em Lábrea e vir para Manaus fazer o tratamento. Como eu tenho três filhos lá em Lábrea, eu tinha que pensar nelas, porque ela não tem pai e eu sou as duas personagens de uma só, o pai e a mãe. Aí eu tive que pensar bem o que eu ia fazer, parei, pensei, vou ficar aqui porque aqui tenho como fazer meus exames bonitinhos, fazer meu tratamento e voltar para a minha cidade cuidar dos meus filhos. Apesar da doença, Maria continuou alegre e vaidosa. Mesmo com o tratamento agressivo, ela nunca esqueceu da maquiagem e dos cuidados com os cabelos, que hoje já cresceram novamente. Eu gosto de andar cheirosa, limpinha, porque isso faz parte, né? Eu gosto. Quem olha para a Rosa não acredita que ela enfrenta um câncer de pulmão. Ela encontrou no trabalho uma razão para viver. Apaixonada por artesanato, ela transforma coisas simples em peças para serem vendidas. Para mim, eu estou normal, sabe? Eu estou sempre alegre, estou sempre trabalhando. As pessoas ficam me vendo aqui na casa, que eu estou por ali, assim, quando eu sinto alguma dor, eu procuro me... O que aconteceu quando eu estou trabalhando? Eu tenho que ficar fazendo alguma coisa. Tenho que estar fazendo alguma coisa. Todo dia tem que fazer alguma coisa. No Amazonas, em 2014, em média, 2.580 mulheres a cada 100 mil habitantes descobriram que estavam com algum tipo de câncer, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Muitas delas moram no interior e precisam vir para a capital em busca de tratamento. O Lar das Marias abriga hoje 20 pacientes. O marido de Maria Luísa, fundadora do Lar das Marias, tinha câncer. Ela e amigos fundaram há oito anos a instituição. Nesse tempo, muitas mulheres passaram pelo local. Mas Maria se emociona ao falar de uma delas. Ela era uma pessoa muito, 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 muito religiosa. Dava maior força para as companheiras de casa, porque elas terminam se tornando uma família. Brigam muitas vezes. Mas família briga, né? Até eu brigo com elas. Maria hoje está curada. Rosa continua lutando contra o câncer. Mas as duas têm em comum a persistência. Elas acreditam que é preciso enfrentar as dificuldades da vida com o sorriso no rosto. Eu acho que alegria é tudo. Eu acho não, eu tenho certeza. Porque tristeza não vai levar ninguém adiante. Nada é difícil para uma mulher. Depende de querer. E que a nossa vida, as coisas não acontecem por acaso. A gente tem que buscar, né? Ter fé que vai conseguir lutar. Então que as nossas colegas que estão passando, que estão aqui com nós, e aquelas que não estão passando, mas que tenha força para lutar pelo seu ideal e pelo seu objetivo. Muita força. O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui, mas você pode rever as nossas reportagens em nossa página no YouTube ou no portal Em Tempo. Também interagir conosco por meio do nosso número do WhatsApp. Muito obrigado pela sua audiência. Parabéns, mulher. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto